Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou o Renato Silveira. Oi, oi, eu sou o Kel Gomes. Neste programa, vamos falar sobre o mais novo filme de Pedro Almodovar, Dor e Glória. Para falar sobre esse filme, que ganhou no Festival de Cannes deste ano o prêmio de Melhor Ator para Antônio Bandeiras, a gente tem dois convidados. Vamos conversar com Ana Lúcia Andrade, professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG, e com o crítico e jornalista Daniel Oliveira, que vocês já conhecem também aqui do nosso podcast e do Cinematório. Ele que já fez coberturas para a gente, esteve na Mostra de São Paulo no ano passado, e ele escreve para o Pílula Pop e também para outros veículos. É um amigo nosso, assim como a Ana, e a gente chamou os dois para bater esse papo sobre o filme do Almodovar, né, Kel? Papo bom demais, vocês vão adorar, tenho certeza. Bom, o inverno chegou, né, e não estamos falando de Game of Thrones. O inverno chegou e com ele a gripe, né, então se você estiver estranhando um pouquinho a minha voz, é porque eu não fiquei imune ao vírus da gripe, né, não fui. Não estou. Eu não fui ao posto de saúde tomar vacina, né. Nem podia. Podia, porque eles liberaram, né, a população depois que sobrou, né, doses aí. Mas então agora estou sofrendo as consequências, né, dessa minha decisão. E vocês também, né, ouvintes, porque vocês vão ter que aguentar a minha voz anasalada. Mas só por um pouquinho, tá, porque quando a gente gravou o bate-papo lá com a Ana, eu não estava gripado. É só agora mesmo, tá. Então eu peço perdão aí por esse probleminha. Mas feita essa observação, a gente também anuncia aqui que temos comentários sobre mais um filme neste podcast, no nosso quadro Corte Rápido, logo depois do bate-papo sobre Dor e Glória, que é o filme Border. É um filme sueco que concorreu ao Oscar este ano na categoria Melhor Maquiagem, né, não entrou na categoria Melhor Filme Estrangeiro, mas concorreu a Melhor Maquiagem. E é um filme muito elogiado pela crítica, que estreou aqui no Brasil aí nos últimos meses. E a gente teve uma chance de ver. E é um filme muito peculiar, né? É, bastante peculiar. E isso é também uma das coisas que ele tem de melhor. Exatamente. Exatamente, por ser tão diferente, né? Mas a gente vai deixar pra falar dele no Corte Rápido e com spoilers, tá? Então a gente já avisa de uma vez, assim como Dor e Glória, também comentários com spoilers liberados. Então quem não viu o filme do Almodóvar e quem não viu o Border, a gente recomenda que vocês vejam primeiro esses dois filmes, depois escutem nosso bate-papo pra aproveitar melhor a nossa conversa, aproveitar melhor o podcast. E além disso, só os recadinhos antes da gente seguir pro bate-papo, que ficou muito bacana, que é a nossa campanha de financiamento coletivo. A gente faz aqui só um convite pra você conhecer o nosso projeto. É só clicar no banner que tá aí no site, pra você conhecer o nosso crowdfunding e saber quais recompensas você ganha se tornando um padrinho ou madrinha do cinematório. A recompensa mais popular, que as pessoas mais gostam, é a nossa newsletter semanal com resumo de notícias e links de vídeos, podcasts de cinema e outras leituras também. Então é um bônus que a gente oferece pra quem se torna apoiador do cinematório. E tem uma outra newsletter também, que o pessoal também gosta muito, que é a Seleção Oficial. É uma newsletter toda dedicada a dicas de filmes pra você assistir nos serviços de streaming. Você às vezes fica perdido aí na Netflix, sem saber o que assistir, fica lá, passa mais tempo procurando filme do que assistindo. Então, através da nossa newsletter, você tem um direcionamento. Eu e a Kel fazemos uma curadoria e indicamos lá filmes toda semana pra você saber, não só de lançamentos, mas também filmes interessantes que estão disponíveis aí no catálogo desses serviços. Além da Netflix, tem a Amazon Prime, que tá crescendo, tem o NetNow, né? Que é só que tem a TV por assinatura, entre outras plataformas. Então, acesse lá a nossa campanha de financiamento coletivo pra você saber como faz pra receber essa newsletter. É, também indicamos, sugerimos filmes pra campanha 52 Filmes by Women, que é pra ver um filme por semana dirigido por mulher. Tem sempre lá, né? Dicas muito legais, né? Pra vocês entrarem pra campanha e conhecerem o cinema das mulheres também. Só deixamos aqui também as nossas redes sociais, só procurar por Cinematória no Twitter, Instagram e Facebook, pra você acompanhar todas as novidades do Cinematório. Bom, não vou mais alugar aqui o ouvido de ninguém com essa voz terrível que eu estou, então vamos logo pro bate-papo pra que vocês possam ouvir, então, principalmente, né, o que Ana, Lúcia e Daniel têm a dizer sobre dor e glória. Cinematório Café, hoje, pra debater dor e glória, estamos com dois convidados muito especiais, Ana Lúcia Andrade. Oi. Mais uma vez conosco, e Daniel Oliveira. Olá. Também mais uma vez conosco. Galera, depois que é o Cinematório, sempre um prazer enorme. No Cinematório a gente nunca grava os músicos. É mesmo, é, juntos não. Nós vamos estar no cinema em cena. No cinema em cena, eu me lembro, né? É, eu lembro que a gente já fez alguns de Oscar, inclusive. De 2016. É verdade. É, tem um tempo já, e muito bom, né? Muito bom. Reunindo. Está aqui reunido todo mundo de novo. Pois é, Dor e Glória, né? Filme do Almodóvar, que competiu no último Festival de Cannes, agora em 2019, e ganhou o prêmio de melhor ator para o Antônio Bandeiras, ou para o Pedro Almodóvar. Porque é quase que um alter ego, né? Acho que o prêmio para o Bandeiras foi quase que para o Almodóvar também, né? E lá o filme foi muito bem recebido, aqui no Brasil também. Tem feito aí um bom circuito. E é um filme que a gente pode dizer que é quase que um Almodóvar avérsio. Porque ele reúne atores com quem o Almodóvar trabalhou em vários filmes. E se a gente for pegar os personagens que eles interpretam, também são variações de muitos personagens que estão nos filmes do Almodóvar. E de atores reais também. É. Porque a gente fala isso, né? Bom, é esse filme, né? Quase que semi-biográfico, né? Eu diria. O Antônio Bandeiras interpreta um cineasta que está passando ali por um momento da vida em que ele está relembrando o seu passado, resgatando aí a sua carreira. Tem um filme que foi redescoberto, né? Muito tempo depois virou um sucesso, quando na estreia não tinha ido muito bem. Esse não é esse bom. Exatamente. Foi significado até por ele mesmo, né? É. E o roteiro, ele é bem estruturado em flashbacks, né? Ele vai indo e voltando no tempo, mostrando a infância desse personagem e o período, fazendo relações com esse período que ele está passando agora já. Aí, vamos dizer, quanto que idade ele estaria ali? Um 50? Mais 60. Mais 60? É, porque tem uma hora que fala uma coisa que dá a entender que é mais 60. Um período assim, que ele está, inclusive, com problemas de saúde, né? Que ele está realmente repassando tudo que ele viveu. Independente se o Almodóvo estava ou não com problema de saúde, é tão simbólico isso, né? É. Tem uma operação na coluna, né? Alguém que não consegue ficar, endireitar, não consegue equilibrar, porque coluna é tudo na sua vida, né? É verdade. Muito bom. É uma simbologia bem interessante. Mas é, o que é engraçado é que a gente não percebe muito isso e tal, que a diretora é uma pessoa que, via de regra, a gente não presta muita atenção na pessoa, assim, mas se você for olhar, o Almodóvo tem sim alguma questão de coluna, se você vê em coletivas, até em cânia, assim, ele tem uma, as costas dele, a postura dele, tem uma coisa mais reta, você vê que tem uma coisa dura ali. Tanto que quando você vê o Bandeiras andando desse jeito, assumindo essa postura no filme, você... Você vê o Almodóvo. Exatamente. Você fala assim, ah, e aí você percebe, né? Ali você passa, ah, o Almodóvo também anda desse jeito, ele também tem essa coisa dura, rígida. Então, mas independente disso ser um dado da vida dele, é muito interessante, porque ele vira simbólico, né? Sim, sim. E a forma como ele apresenta esse problema, né, com o gráfico ali, é até uma coisa nova, que a gente não costuma ver nos filmes do Almodóvo, né? Essa intervenção, assim. Ah, ah, tá. Ele faz uma montagem, né? Montagem em patologias, né? Vamos listar todas as minhas patologias. Ele pega uma coisa que é muito fria, muito dura, essas coisas da medicina, né? E transforma aquilo até num lúdico, assim. Mas ele tem um trem com a medicina, né? Porque todo filme dele tem um médico descrevendo os enfermeiros, né? Naquele do... Eu não sei se é no Tudo sobre Minha Mãe, é um que passa, assim, por todos... Aparelhos... Sabe o que eu falo sobre ela que passa no hospital? Talvez seja. O que eu falo sobre ela tem muita coisa no hospital lá. Eu não isso. Eu sei porque as coisas se imbricam tanto que eu já misturo. Mas a câmera vai percorrendo, assim, os... Eu misturei. Eu falei, fala sobre ela. Fale com ela. Fale com ela. O universo dele é tão intrincado, né? É tão intratextual o cinema dele, falando de si mesmo, que você já começa a falar, esse personagem desse filme é ou daquele? Aquele ator é desse filme ou é desse? Aham. Mas ele faz uma panorama, assim, por todos os aparelhos dentro do hospital, assim. Depois eu lembro qual é. Mas eu acho que essa coisa da montagem das doenças, assim, é curioso porque isso é bem logo no começo do filme, acho que isso nem é considerado um spoiler. Porque eu acho que... Pode falar spoiler. Eu fico... Ah, tá liberado. Sim, sim. Tem condição. Mas... Porque eu acho que isso é muito da... É uma coisa de idade. Se você e eu gostam muito de conversar com os meus avós quando eu vou para a minha cidade e tal, e chega um certo momento na sua idade, na sua vida, que realmente a sua vida passa meio a gira. Você passa a conhecer um monte de doença que você não sabe que existe, mas que você descobre que existe o que você tem, assim. Você realmente tem problema de coluna e de pé e de ouvido e só... Seu olho tem alguma coisa e só seus dentes começam a cair. Então, sua vida passa a gerar em torno de um monte de patologias, sabe? Sua vida passa a falar... E você não tem outro assunto, né, também. E aí, o Rodolfo, acho que ele me se deu conta, assim, de ouvir essa pessoa, sabe? Que minha vida, sabe? Meus compromissos são em torno das minhas doenças, sabe? Minha rotina é em torno dos meus remédios. Ou seja, envelhecer uma merda. Exatamente, assim. E como que eu vou colocar isso no filme? Eu vou deixar isso bem claro no filme, de cara, que é meio sobre isso. Mas deixa eu tentar fazer isso, talvez, de uma forma mais lúdia ou de uma forma mais minha, né? Eu acho, do primeiro plano, eu acho sensacional. Porque é ele debaixo d'água e aí você vê aquela linha da... Da piscina, né? Da raia. E o seu texto que fala dessas linhas, né? Que é muito bom. Da raia, depois da cicatriz. É, depois tem a linha lá da ressonância que ele faz, né? Isso, muito bom. É muita cidade de linha do filme, que é a linha da vida, né? E aí também, que o filme tá falando muito dessa linha ali, né? Uma certa linha da vida que começa lá com a minha mãe e tal. A trajetória, é. E o que que isso me levou aqui. E que também tem uma... Eu falo que isso tudo no filme é muito concêntrico, assim, tematicamente, né? Sim. Que é meio a linha lá do tricô, da roupa, que a mãe dele fica costurando, assim. O costurar da mãe dele, o tecer da mãe dele, também é esse tecer da vida, assim. E ele me reconhecendo como que a mãe dele tem esse papel fundamental nessa tecidura da vida dele, assim. E a estrutura narrativa é assim, também, né? É como... Eu lembro do que a minha avó, quando ela ia fazer um caminho de mesa, ela fazia pequenos quadradinhos coloridos, depois ela juntava esses quadradinhos pra montar. Sim, sim. Então, eu acho que é isso. Ele faz cada sequência como se fosse um pequeno bordado que vai sendo interligado nessa costura toda, né? É. É, e acaba que esses problemas todos, né? Enxaqueca, também, que ele tem, né? Essa dor de cabeça enorme. Isso é um acúmulo de problemas, também, que ele foi... Coisas mal resolvidas, né? Ao longo da vida, que isso... Chega uma hora que isso reflete fisicamente, né? Vaza, né? Tem algum lugar. É. Porque o filme é uma grande análise, né? No sentido psicanalítico, né? E a ideia de que a falta de criação te adoece. E não precisa ser só fazer um filme, né? Você não criar, você não tá atento a isso, né? Não oferecer nada pro mundo, te adoece de algum lado, né? É. E fica deprê. Mas, assim, eu confesso que eu esperava que fosse ser uma coisa mais... Feliniana. Mas eu acho. Tem até o pôster do 8,5 ali no escritório, né? Eu acho feliniano. Quando você falou flashbacks, eu não sei se são flashbacks. Mas feliniana, eu digo assim, no tom, sabe? Sim. Uma coisa mais... Mais inventiva, mais ousada, no certo sentido, assim, menos... É, que tivesse uma... Ele é mais melancólico do que ousado, então. É. Mas, assim, é porque... Porque o que inatou... Quando você pensa em filmes com essa história, assim, você lembra do 8,5. No fundo, até já dando spoiler da cena final, que te remete a essa ideia de 8,5, né? De um filme dentro do filme, você já não sabe mais se aquilo é memória ou se aquilo faz parte dessa textura. Exato, é. Desse cara que não consegue criar e resolveu falar da própria crise de criação. E quando aparece, ele encontra com a mãe, né? Você fala assim, uai, mas é bem diferente da Penélope Cruz. É. E a Penélope, né? Tem detalhe de fotos. Muito bom. Aquela... Tem uma fotografia na casa... Na casa deles, na casa da mãe, já idosa, que é a mesma fotografia... Sim, sim, sim. Que tá na... A Penélope. Mas não é a Penélope. É a mãe dele, de verdade. É, então assim, existe essa diferença, né? Porque não são as mesmas pessoas numa mesma foto que a gente tá apresentando. É a gente que se não, né? A mãe... Não vou... É a atriz que fez Mulheres Hoverizadas. É ela? É ela. Isso é muito incrível. Muito bom, é isso. Né? Ele pegar ela dos primeiros filmes e a Penélope fez dos atuais. O que eu falo... Nossa, deixa eu ver se eu consigo... Porque eu escrevi isso no meu texto, assim, e tentar explicar isso aqui agora. Porque, pra mim, é um filme, como o Renato bem colocou, assim, é um filme analítico, né? No sentido de análise, né? É meio psicanálise. Mas é um filme também sobre o cinema dele. O que é o cinema pro Moldova, né? E qual que é o papel do cinema na vida dele. O papel de contar... Por que que ele conta histórias, assim? Por que que ele, né? De certa forma, em maior ou menor grau, todos os filmes dele, ele tá meio reciclando ou reinterpretando histórias da própria vida, assim, né? Sim. Porque é uma forma, né? Pra esses caras, no caso, como o Moldova, que escreve, dirige, é muito autoral, assim, é meio uma forma de cristalizar a própria vida, de cristalizar certas emoções, que talvez você não queira guardar mais ante você, que são doloridas, ou que são, né? Você quer superar isso, então você... Você expulsa. Você expulsa ela, você bota isso na tela, e quando sair daqui 10 anos, se você quiser revisitar, elas vão estar ali, entendeu? Você vai lembrar dela, você fala assim, naquele momento, é uma polaroide da minha vida naquele momento, assim. Então, o cinema dele é muito... Tem esse caráter de memória, né? E ao mesmo tempo... E o segundo elemento é muito desejo, né? Sim. E por que que ele, né, o personagem ali, o Salvador Malo, ele não consegue... Chamar o Salvador também é muito bom. Exatamente. Por que que ele não consegue criar? Ele passa... O filme é meio uma crise criativa, né? Ele passa o filme praticamente todo numa crise criativa, assim. Porque ele não, né, eu acho que ele meio perde o desejo, no certo sentido, no sentido macro, o desejo de viver, né? Ele não tem mais desejo por nada, assim. Então, ele precisa ser revisitado pelo desejo, né? Precisa ser revisitado pelo ex-namorado, né? Vai ser revisitado por aquela imagem, aquele desenho lindo e tal, aquela memória do primeiro desejo e tudo, né? E também, e aí, enquanto ele tá incapaz de criar, ou incapaz de revisitar essas memórias dele e de contar ou revisitar a própria vida, né? E revisitar a própria vida nesse sentido, é muito revisitar a mãe dele que ele sente falta, né? Que ele não tem mais. Aí que ele vai recorrer à droga, né? A heroína vira essa... Que é engraçado isso. Você vai usar a heroína, então vai ter umas viagens super loucas, ele vai começar a ter uma viagem psicodélica. E não é isso. A heroína, pelo menos a narrativa que ele constrói no filme, é uma forma de ele... Entorpece. É, de ele revisitar a própria história, vira um substituto do cinema, assim, sabe? Eu não consigo acessar essas imagens, eu não consigo acessar a minha mãe, acessar a minha infância, mas a heroína vira uma porta disso, ela vira um substituto pra esse processo cinematográfico que é muito interessante. É a glória também, né? É. A hora que ele sente esse barato. É a dor e glória. É. Porque você sabe que é maravilhoso, mas isso tá te matando. Sim, sim. Sim. E aí, né, você vai entender por que que é heroína e por que que é especificamente heroína, você só vai entender quando entra a peça lá que o cara, o texto que o resolvem reencenar, né, e a história do ex, que vai ser o Esbaralha, né, que vai quando... Por que que ele tem... De quem, na verdade, a heroína tá reaproximando ele, né? De que momento específico, né? Não, essa sequência toda com o Leonardo Esbaralha dava um curta. Se você recortar ela ali, dá um curta, assim, com os melhores, velho. Que sequência linda, né? Não, é. Muito bom, muito bom. Eu tava conversando com um amigo outro dia, assim, que eu falo... O ritmo, os dois atores. Com dois atores. Os dois atores. É, é tudo perfeito. Eu tenho a impressão, quando ele cortou o corte, os três se abraçaram e choraram. Eu acho que sim. É que eu não sei se... A gente fica nessa dúvida, essa dúvida é maravilhosa, e talvez eu acho que não eu queira saber, se aquela cena, se ele realmente teve um reencontro desses com o ex, né, se ele realmente viveu aquilo, ou se ele escreveu... Eu acho que é um trobo maneiras, mas enfim. Ou se... Ou se ele escreveu exatamente porque ele nunca teve essa chance e ele queria poder viver isso que seja no cinema. E a gente nunca vai saber, eu não quero saber e tal. É um pouco assim. É a questão da autoficção, né? Ele fala, né? Ele fala em entrevista que, eu até anotei aqui, às vezes acontece de partes fictícias fiquem mais autênticas do que o real. Então, é exatamente isso. Ele pode usar o cinema pra realizar essas coisas que estão só no imaginário. E isso é muito velhinho. A própria conversa com a mãe, né, essa coisa tão sincera, provavelmente ele não teve essa reconciliação, essa troca sincera de dizer o que que tá sentindo, o ressentimento, provavelmente ele não teve essa oportunidade. E pôde realizar isso, prova esse cinema. Eu coloco isso no meu texto, que o cinema se torna, nesse momento da vida dele, que é o cinema se torna a única chance de redenção, né? De várias coisas que ele percebe que ele nunca vai conseguir, vários erros que ele nunca vai conseguir corrigir, vários arrependimentos que ele não vai poder mais resolver e tal. E o cinema, né, é a única salvação possível. O salvador, Mauro, né? Vira a única forma de redenção. Mas eu acho interessante que o Renato coloca que realmente é um curta, aquela cena, né, aquela sequência, é um curta em si. Só eu li uma crítica, eu não lembro de quem, falando que o filme é um momento antes do pôr do sol, antes do amanhecer do cinema do Almodóvar, assim, porque esse diálogo, essa cena é muito carregada no diálogo e eu falo que qualquer pessoa que dá aula de roteiro, a gente, né, tem esses cursos de roteiro e disciplina de roteiro na faculdade, aquela cena, ela vai ter que se passar a ser, talvez, um cânone, assim, de qualquer aula de roteiro, de como construir a construção interna de uma cena. Porque ela é quase toda no diálogo, calcada no diálogo e ela tem tanta curva, ela é uma cena que ela, ela acho que ela não chega a 15 minutos, ela deve ter entre 10 e 15 minutos, alguma coisa assim. E ela te deixa, ela tira o seu fôlego, assim, ela dá uma cursa e fala, é agora. E aí depois ela te, sabe, ela te passa a perna de novo, ela vira de novo. Antes dela começar, porque o cara liga, amanhã a gente conta, depois ele, não, vamos encontrar agora. Ele fica te manipulando, assim, e porque eles estão tendo uma conversa, ele é uma conversa quase, né, num certo sentido, poderia falar assim, expositivo, o cara tá contando da vida dele, ah, ah, eu me casei, ah, eu tive um filho. Mas, na verdade, a conversa que eles estão tendo, o que eles estão negociando ali, ou o que eles estão investigando, é outra coisa. O que eles estão tentando negociar é um subtexto muito maior, assim, muito mais dolorido, entendeu? E isso é tão bonito nos atores por isso, porque tem, igual você falou, tem um diálogo, mas tem uma troca de olhar que tá dizendo outra coisa. Se você só ouve a cena, você tem uma ideia. Se você vê sem ouvir, é outro texto. O próprio gestual também, de ficar um do lado do outro, assim, encostando, aquela coisa de desejo ao mesmo tempo, de ver que a gente tá em outro momento. Dá vontade de sair do filme e sair reconciliando com todo mundo, procurar seu pai, sua mãe, todo mundo, antes que seja tarde, vou falar tudo, vou resolver. Porque eu acho que o Bandeiras, o Bandeiras, enfim, a gente pode falar um pouco mais daqui a pouco, ele tá incrível no filme inteiro, assim, mas o Esbaralha, né, ele tem basicamente aquela única cena dele no filme, assim, e eu falo, né, momento de objetificação, Esbaralha é um homem ridiculamente bonito, né, mas naquela cena especificamente, assim, ele tá absurdamente apaixonante, assim, a forma como ele olha pro personagem do Bandeiras. A fragilidade dele, né, de se abrir ali pro cara, né, ele tá ali, tô aqui na sua mão, né, o que que você quer dizer? Exatamente, você entende exatamente por que que o personagem do Salvador Malo sofreu tanto por aquele cara por tantos anos, naquele texto, né, da Que Vira Peça e tal, você entende perfeitamente a paixão que ele sentiu por essa, né, porque você escuta só o texto, você fala assim, gente, mas é um cara viciado, drogado, por que que sofreu tanto? Quando você tem, naquela cena ali dos dois, você entende a paixão, né, e por que que essa paixão foi tão fundamental ali pra história do personagem, assim. E aí que eu falo que pra mim, o vício, né, o texto que o ator lá do filme interpreta chama o vício, e aí pra mim naquela, na sequência dos dois, o vício vira outro, assim, sabe, porque chega o final da sequência, spoiler aqui, né, pra quem não viu o filme, né, porque tem aquele momento da porta e você tá, a gente como espectador tá quase torcendo pro cara ficar, né, pra ele ficar, assim, fica, só essa noite e tal, mas aí você entende que esse vício, na verdade, o vício do texto não é só o vício do personagem desbaralho e heroína, assim, porque quando você tem uma convivência, você se apaixona, né, tem um relacionamento com uma pessoa dependente química, assim, a sua necessidade de salvar, a sua tentativa de salvar a pessoa também se torna um vício, de certa forma, você fica viciado naquela... E é ali que ele já começa a se afastar, né, porque ele vai pra fumar antes do cara chegar e ele desiste. E depois disso ele para o desabro, né. E aí naquele momento da porta, acho que ele pensa, é claro pra ele, sabe, se eu abrir essa porta de novo, se eu deixar esse cara entrar de novo, eu vou... É, vai vir tudo de novo. Eu vou... Eu vou recaída, entendeu? Eu vou me viciar de novo. E ele já foi viciado, né, o Almodovar, né. É impressionante, você falou agora da entrevista, eu me lembrei de... como eu dou aula sobre o Almodovar e já estudei, eu vi muitas entrevistas com ele, muitos documentários. Ou seja, esses... essas informações que não estão no filme dele, mas que a gente tá falando aqui, tá nessas entrevistas todas. Então, tudo que ele já falou sobre os filmes dele, sobre a vida dele, sobre a mãe dele, tá ali. Se você conhece minimamente o Almodovar, você percebe. Por isso que eu fiquei na dúvida, eu achei interessante ele pegar isso. Um ator que é uma representação de um cara que vai aparecer real no filme, real, né. Sim, sim. E que aí você vê que como é que ele tá fazendo esse amálgama da ficção com a realidade. E eu já vi uma entrevista, lá no filme fala, né, que ele fala, você falou que eu estraguei o seu filme. Tem uma entrevista da Carmen Mauro falando isso, que eles brigaram porque ele disse pra ela que ela tava estragando o filme dele. E ela tá desde o primeiro filme, que é o Pepe Lucy Bond, que era quando ele andava com os drogaditos lá da vida louca, na trilênia. E ele fala que o cinema salvou ele da morte porque ele era muito viciado. Ele fala só cocaína nesse documentário, até porque falar em heroína é mais pesado, né. Mas enfim, de qualquer maneira. E eu fiquei pensando até que ponto era ela, até que ponto era o Bandeiras, sabe assim, então é uma malha entremeada, mas ao mesmo tempo isso não importa. Porque é uma ficcionalização da realidade. Que tem a ver com uma outra entrevista, só pra fechar, que ele fala, e que tem a ver isso no filme em várias vertentes, que ele entendeu o sentido da ficção quando ele via a mãe lendo na vila dele pros analfabetos da vila, que eles não sabiam ler e chamavam a mãe pra ler a carta. A mãe era escrevinhadora de cartas e leitora. E aí ele ficava impressionado, porque ele bem pequeno atrás da mãe, a mãe lendo as cartas pras pessoas e quando acabava a leitura o povo ia embora e ele falava, mãe, não tinha nada disso que você falou na carta. Mas era isso que a pessoa precisava ouvir. Você não entende. Aí ele falou que ali ele entendeu o que que ele queria. O que ele queria da realidade e o que ele queria da ficção. E isso eu acho tão sintomático, tão construtor do cinema dele. É essa ficção baseada numa verdade real, mas que ele aprimora e intensifica, pesa na tinta, literalmente. E nesse filme, então, falei assim, qualquer fotograma que você separar, você sabe que é um filme do Amador nesse filme. É impressionante. Parece um exagero, mas não é. Não sei se foi no seu texto também que eu vi isso, falando que a direção de arte no apartamento dele concentra todos os filmes dele. Sim, eu escrevi isso. Impressionante. E o mausoléu dos filmes dele. Todas as cores, todas as fases, estão em cada cômodo, em cada objeto. Impressionante. Interessante como que na primeira, na infância, onde eles estão morando na infância ali, aquela caverna é branca, assim. É como se fosse esse espaço em branco a ser preenchida. E que lembra também o 8,5 de Fellini. É curioso isso. As memórias do Fellini, que são um lugar parecendo com esse na infância. Que até, eu descrevi isso no meu texto também, que é curioso, assim, toda essa parte do flashback, especialmente os flashbacks, quando eles chegam, já estão na vila, assim, né? Aquele, a paleta de cores daqueles flashbacks, o visual todo, é muito branco, assim, é pouquíssima cor. Lembra, é quase, não é, lembra mais o neorealismo, assim, né? Que ele tá, a Pernalope Cruz, assim como envolver, ela é muito uma Ana Maniani, ele é a mãe dele, mais Ana Maniani, assim. Até a trilha, ele cortou os boleros e põe música italiana, né? É. É impressionante. É muito mais próximo do neorealismo italiano do que do cinema do Almodóvar, assim, sabe? E é curioso isso, porque, né? E aí, quando eu venho pro presente, pro apartamento dele, assim, aí você vê a paleta, né? O Almodóvariano. Porque esse momento, assim, é um momento vida, né? Isso que era a minha vida, depois a vida dele passa a ser o cinema, assim. E ele fica preso dentro daquele cinema, né? Ele não consegue mais conectar com a realidade, alugar com a realidade. Aí, mais uma vez, a droga. Eu penso também que isso tem a ver com as próprias referências dele, que ele não esconde, né? Nenhuma. Igual, eu falei que tem o pôster lá do 8,5, né? Mas é só pra deixar claro, né? Pra quem tava esperando, assim, ó, tem 8,5 assim. Mas eu acredito que o neorealismo também faça parte da formação dele, e hoje em dia, forma da formação do cinema. Bom realizador, né? Ainda mais nas cinematografias fora o de Hollywood. Teve uma infância muito grande, né? É. Então, é, eu acho que faz todo sentido a gente pensar nisso, né? Nisso tá localizado na parte da infância, né? E até esses diretores que saíram do neorealismo, tipo o Fellini mesmo, tipo o Antonioni, que você vê que tem uma homenagem ali, um tipo de tempo diferenciado que ele trabalha, né? E quando eu falo do 8,5, não é só porque é o filme dentro do filme. Porque o Fellini, naquele filme, ele te dá uma ideia de que não é possível separar o criador ou o artista da pessoa. E é a mesma coisa, é claro, é o Martial Mastroian, né? Ali é o Bandeiras, né? Mas, então tem esse espelho da ficção ali, olhando pra realidade, mas eu acho que ele tá tentando fundamentar e defender essa tese de que a vida dele sem o cinema não é possível. Não existe, não é possível, é. E que ele fala, nesse final desse documentário, esse documentário chama Tudo Sobre Desejo, Cinema Passional de Pedro Amodoro. O título é grande, mas é esse. Que ele fala que se não fosse o cinema, ele estaria morto. Ele falou que estaria morto. Termina assim o documentário. Se não fosse o cinema, eu estaria morto hoje. Eu não teria razão pra viver. E aí tá lá o filme. O filme é isso. É essa construção do tese, né? E ele fala... Quando eu falei, assim, que eu achei que ia ser mais 8,5, mais Felliniano, é mais no sentido do onírico, sabe? Mais cinematograficamente louco, né? Que é mais do Fellini mesmo, né? A gente não pode também esperar que a Almodóva seja o Fellino. E ele tem que fazer o dele, né? É, mas o filme se passa mais dentro da mente do protagonista de uma forma mais explícita. E o que eu acho bacana que o Almodóva faz é que isso te surpreende. Isso tá ali também. As coisas estão acontecendo dentro da mente do protagonista, mas não de uma forma explícita. Como se você estivesse dentro do sonho dele ou da memória. Não tem uma passagem, né? Do que é sonho pra realidade. É, tanto que... Mas o Fellini faz assim. Esses flashbacks, né? Que, na verdade, talvez não sejam flashbacks, né? Acho que não são, na verdade. O final, acho que deixa... Revela isso pra gente. Você pode interpretar durante o filme como... É... O flashback filmado pelo Almodóva, mas também uma projeção mental do protagonista. Memória. E depois ganha essa outra dimensão, né? De que aquilo ali é um filme que tá sendo feito enquanto a gente tá vendo. E eu acho muito legal ele evocar só isso e só o final. Sim, sim. Porque ele te prende com ele ali. Se você souber isso desde o início, não é que ele quer dar uma reviravolta no final pra falar, ó, legal, surpreende e todo mundo. Claro que não. Não, não. De forma alguma... E isso é fundamental, que eu já tinha falado no outro podcast sobre Almodóva. A ordem das informações na história dele é fundamental. Mais do que a história em si. A forma... Quando você recebe cada informação da história, né? Por isso que é importante... Naquele momento final, você falou, ué, peraí. Tudo bem que ele tava trabalhando flashback pra lá e pra cá, mas essa cena já aconteceu. Né, no filme? Dentro da loucura que ele construiu paralelo, de duas narrativas paralelas, ele tá fora de ordem. Mas aí ele revela por quê. É isso que me faz repensar toda a estrutura narrativa do filme. Eu acho que a gente pode pensar numa passagem, como você falou, ali bem no início, porque começa com ele debaixo d'água. E a gente... E tem essa simbologia, né? Do submerso, do que é psicológico, do que é profundo. Então, o filme começa com isso e depois vai pra memória, ou que seria o filme, dentro do filme. E aí eu acho interessante. Ele vai pra água, né? Eles tão lavando... É, pra rio, porque a mãe dele tá lavando a água. A água remete. Deixa você olhar. Eu quero rever o filme. Porque eu acho que cada sequência tem um link pra próxima. Sabe, assim, nesse sentido. A montagem é muito bem pensada. E acho que, assim, pra além de pensar se são flashbacks ou são narrativas, o que eu acho que é interessante, você pensar dentro da cinematografia do Almodóvar, assim, né? Porque dentro dessa chave, dessa estrutura do melodrama, que é a estrutura que ele sempre trabalhou, ele sempre trabalhou com a estrutura de narrativas, dentro de narrativas, dentro de narrativas, flashbacks, dentro de flashbacks, assim. E aí, na verdade, nesse filme isso fica bem claro, que ele tá refletindo o quê? O porquê, que é isso que a Ana falou da mãe dele, assim, o porquê nós contamos histórias, porquê que eu conto histórias, porquê que eu narro, porquê que eu narro do jeito que eu narro e porquê que eu tô narrando essa história e não outra história. Entendeu? Que papel que isso tem pra mim. E talvez, é... E porquê que isso chega ao outro, né? É, exatamente. Porquê que isso é importante pro outro. Pra mim eu entendo o porquê, mas eu quero que isso chegue ao outro. Exatamente, porque talvez nos outros filmes ele estivesse pensando muito no caso, né, Fale com a Ela, no Tudo Sobre Minha Mãe, ele esteja pensando muito no porquê daqueles personagens estarem contando aquelas histórias, do porquê que, né, ou mesmo que papel, que função que essas histórias vão ter no público. Nesse filme, talvez, primordialmente, ele esteja pensando porquê eu conto essas histórias, eu ou Moldova, que papel essas histórias têm pra mim, entendeu? É muito alto reflexo. É, né, que narrativa tem... Que função tem essa narrativa pra mim, assim. Por isso que eu acho que também tem um tom mais sóbrio, né? É mais introspectivo mesmo. É, tanto é que ele não é complexo igual a Maia Educação. A Maia Educação tem um filme dentro do filme de uma forma muito mais complexa. Sim, sim. Aqui não, parece bem simples, né? É, ele é mais linear, no certo sentido, assim. Mas... É, e pensando nisso, né, do... Nesse três dobramento, né? Dizendo aqui o Christian Metz sobre o 8,5, mas se a gente pensar só naquela cena do primeiro desejo, né, dele criança, olhando o pintor lá, se banhando e tudo... Que lindo. Né? Não tem uma cena... Eu nunca mais esqueço essa cena. Eu também não esqueço essa cena. Só essa cena, se a gente pensar nisso, nessas três possibilidades de interpretação, de ser uma memória, de ser o Almodovar filmando aquilo, ou de ser o próprio personagem, né? Reconstruindo o Almodovar. Reconstruindo aquilo. É magnífico, né? E aquilo que o Fellini falava, né? Quando ele falava, isso é autobiográfico? Eu falava, realmente eu não sei. Porque eu não sei se aquilo que tá dentro do meu imaginário aconteceu ou não. Eu penso tanto naquilo que virou como se fosse uma memória. A imaginação e a memória se confundem. E que tem a ver com esse amalgama entre realidade e ficção. Isso acontece muito pra gente, né? As memórias que... A gente começa a criar algumas narrativas e a gente acha que... E como ela passa muito pelo subjetivo, por exemplo, nós três podemos viver a mesma experiência, mas cada um vai ver com uma cor diferente, com um time diferente. Porque como significa pra cada um, né? É. Eu achei que... Mais uma vez essa coisa de como o cinema do Almodovar. Ele é maravilhoso, ele é muito popular, mas ele também tem esse caráter muito canônico, assim, como ele é uma máquina, assim, pra alimentar aulas de cinema e tal. Essa sequência do banho, assim, dessa memória do primeiro desejo, assim, isso é uma síntese perfeita do poder da imagem, entendeu? Qual que é o poder de uma imagem sobre a gente, né? Mais uma vez essa ideia de que o cinema dele é desejo, a imagem dele é desejo, né? O poder, o impacto que aquela imagem teve, né? Em quem aquele... Seja o Salvador ou seja o Almodovar, né? Em quem ele vira a se tornar, assim, né? Essa consciência que ele tomou ali, ainda que inconscientemente, do poder que uma imagem tem, né? Mas como ela chega nele de novo, né? Porque ela vai chegar nele como? Através do desenho que o cara tava fazendo dele, né? E aí... E a resposta do outro. Eu lembro, teve até alguém, e eu acho muito equivocado, mas porque tem pessoa... Com certeza a gente vai ver aquela cena e achar que existe algo inadequado ali, aquele cara, meio pedófilo, que eu acho que não é, assim. Porque, na verdade, aquele cara, né? O pintor, pedreiro, enfim, faz tudo, né? Ele ama aquele menino de uma forma tão linda, porque, assim, aquele menino, de certa forma... Ele deu dignidade pra ele. Ele deu pra ele... É, ele deu pra ele uma cidadania. E, assim, ele ama aquele menino de um jeito muito respeitoso e muito bonito, assim. E aquele desenho que ele faz é uma expressão disso, é uma materialização desse desejo, amor que ele sente por esse menino. E quando o Salvador, o personagem, recebe isso 60, 50 anos depois, assim, é um momento na vida que ele tá sozinho, ele não tem mais a mãe, ele não tem família, até onde a gente sabe, né? Ele tá afastado de todo mundo. E aí ele vê aquela imagem e ele lembra desse... Ele é revisitado por esse amor. Ele é revisitado por esse desejo que ele sentiu naquele momento e por esse amor que ele recebeu desse cara. E aí ele vai... E aí esse combustível que ele recebe, essa carga que ele recebe ali, vai realimentar o cinema dele de novo. Aí ele vai conseguir criar de novo. E isso é a partir de uma arte, de uma criação, que o outro mostra pra ele que também o viu, né? Isso é muito legal. É, o poder da imagem, assim, né? Não, o tempo é como a arte resiste ao tempo também, né? A necessidade de cristalizar mesmo, né? A arte tem a imagem... Ou uma música também, enfim, tem a necessidade de cristalizar. Não, ele nem precisava de ter mais essa revelação do desenho, né? Isso ainda coloca e isso funciona. Ainda coloca isso. No filme, né? Não é muito sofisticado, assim, como ele vai ligando uma coisa na outra e construindo todas essas... É que eu falei, é tudo muito concêntrico, assim. E é tão importante. Como a gente também se relaciona com a arte, com a memória, com o tempo. Tão sofisticado e o poder da imagem é tão forte que você levanta aqui o quanto que o Almodóvar sabe trabalhar a questão da alteridade. Porque essa sequência do menino, né? Olhando lá o pintor se banhando. E a sequência do Bandeiras com Esbaralha, né? Cara, eu sou hétero e eu entendo perfeitamente o meu, sabe? Eu me senti assim... Qualquer pessoa que tem a sensibilidade. O personagem, sabe? O desejo é universal, né? O amor é ser universal. E ele filma isso. Não é exatamente... Não é o desejo homossexual. É o desejo. Sim, sim. O ponto. E eu não estou diminuindo também nada com isso. Eu estou dizendo que... Não, não. Porque sim, tem filmes que... Que isso não tem... Não tem... Isso eu acho que vai... É muito da sensibilidade do diretor também, né? De como filmar essa coisa do desejo. Porque tem filmes que retratam relações homossexuais que você pode comparar com a questão do male gaze. Que às vezes é filmar a coisa como um fetiche, sabe? Filmar o sexo, filmar a coisa como um fetiche. Eu acho que vai dar sensibilidade do diretor também, de como mostrar aquilo e transmitir uma emoção, um sentimento. E o Amador sempre soube fazer isso. Desde os filmes dele mais escandalizantes, assim, né? Pro povo dos anos 80. Hoje, então, esses filmes iam ser barratos, né? Imagina. Em 1986, ele faz, tipo, A Lei do Desejo. Eu até... Até pouco tempo atrás, eu passava pros meus alunos e eles ficavam chocados. Em 86, eu falo, gente, isso era pra chocar. Em 86, era pra estar resolvido em 2019. Não tá, não tá resolvido, infelizmente. A gente dá dois passos pra frente e desce pra trás, infelizmente, né? É. E eu acho que esse desencanto também, que a gente já via nos Amantes Passageiros, eu tava revendo também a gente falando do podcast, de como que nos Amantes Passageiros, ele já tá com um desencanto com aquela... com aquela Espanha que era a porra louca dos anos 70 que ele viveu e que encaretou, né? Agora voltou ao normal um pouco de novo, eu espero que sim. Mas ela tinha sido conservadora de novo, né? Agora a gente tá nessa onda no Brasil. Então, eu acho que tem essa coisa do mundo, uma nuvem horrorosa, conservadora, pairando, que eu acho que isso afeta ele muito particularmente. E isso dá pra perceber. Embora ele não fale exatamente da atualidade, eu imagino como isso deve estar afetando ele, essa depressão. Todo mundo que eu conheço que tem a mínima sensibilidade e inteligência tá deprimido. Porque ninguém aguenta viver com essa falta de alteridade. Essa falta de noção do outro é uma coisa esmagadora pra humanidade. Então, essa dor... Eu saí do filme com o peso dele. É a mesma coisa que quando eu sinto no filme do Fellini, né? O cara pegar uma coisa que é extremamente dele, ele te dá e aquilo vira seu também. Acho tão generoso de um artista. Ele não tá falando da vida dele a quem interessar possa. Vou me expurgar aqui, vou lavar minha alma e vou economizar um ano de análise. Não, não é isso. Ele transborda aquilo que sai verdadeiramente dele pra oferecer pro outro, né? E isso chega na gente assim... Ah, eu não estou tocada pela vida do Amundão. Não, esse filme me tocou nos meus lugares. Os lugares dele chegaram até os meus. Entende? Essa... Essa... Essa generosidade que eu sempre achei nos filmes dele. Passar essa humanidade. De me fazer... Tornar empático por um personagem que eu não vou julgar. Não tem nada a ver com a gente. É. Isso é muito legal, né? É, porque na verdade é um personagem que sofre tanto, né? Durante o filme todo, assim, ele tá num processo de bloqueio criativo, de depressão e de dores, literalmente de dor, né? Mas, enfim, spoiler, spoiler. O filme termina com esperança, né? É. É que eu acho... Em um certo momento do filme, eu achei que... Nossa, esse cara vai terminar bad, assim, sabe? Vai terminar mal. E eu... Nossa, ele sabe? Em 2019, não tô no fim do filme. Vai terminar... Por tanto que tá pra esse filme, parece que vai terminar mal. E não, ele tem uma... Né? Ele dá uma virada ali no final e termina bem, termina com um senso de esperança, assim. E aquilo que acho que a Raquel falou agora há pouco, assim, que é... Essa discussão que a gente tá tendo se são flashbacks ou se são histórias, né? Que pra mim, talvez, o momento que mais... Talvez, realmente, todas as sequências com a Penélope Cruz e com a Meninos possam não ser no flashback, possam ser, né? Realmente, o filme dentro do filme. Mas eu acho que talvez a cena que seja definitivamente o flashback é a cena dele com a mãe dele, assim, já velha. Porque... E aquilo, realmente, é... Pra mim, é um flashback. É um flashback, é. E é o que eu coloco no meu texto, que ele sempre, de uma forma ou de outra, sempre colocou a mãe dele. A mãe dele sempre foi parte dos filmes dele. Sim. Ela sempre foi uma personagem. Volvera, obviamente, né? Sobre a mãe dele. Eles quase discutem Volvera ali naquela cena. Com as pontas que ela fazia. Ótimas nos filmes. Adora ela no Atami, dançando com a menininha. Mas aí, aquele momento... A primeira vez no cinema dele que ele realmente dá a voz pra mãe dele, pra mãe dele falar sobre como ela é representada nos filmes. Que ela fala assim, minhas amigas não gostam de como você coloca ela. Elas parecem caipiras. Entendeu? Que, sabe, ele... Que é meio ele, talvez, fechando, né? Tem esse momento de closure, né? De encerramento com a mãe dele. Que a gente não sabe se ele teve ou não. E se ele não teve, talvez é mais bonito. Porque, sabe, eu não tive essa conversa com a minha mãe. E eu queria ter tido, então eu vou escrever ela no filme. Entendeu? E ela vai se concretizar. É. E é aquela coisa, talvez ela vire memória, entendeu? Talvez eu vou começar a acreditar que é o que aconteceu, assim. E o próprio ressentimento ali que existe. Porque, assim, ele tem essa admiração, esse amor, essa relação com a mãe que é tão bonita, mas também é uma relação com a mãe tão complexa contra as outras, contra a nossa. É essa coisa do... do não dito, assim. A mãe ficou magoada quando ela quis morar com ele e ele não pôde morar com ela. Ela não cabia na vida dele. Ela não cabia na vida dele. Sendo que ela tá em todos os filmes dele. Exato. Então, assim, eu achei isso tão... É super compreensível, né? Todos nós comemos. É tão profundo ele lidar com isso no filme, porque, assim, mais uma vez, não interessa se aconteceu ou não. Você vê, assim, que ele tá lidando com a complexidade dessa relação, por mais amor que esteja envolvida, existe sempre essas rusgas, essas coisas que vão marcar, né? E, ao mesmo tempo, ele também fala que, poxa, você parece que nunca me acertou. Eu nunca fui o filho que você queria que eu tivesse. Nossa, isso é doido. Isso é doido. Isso é tão verdade. Isso é tão verdade. Sabe? Eu até repito quando eu falo porque é muito lindo. E é muito próprio da relação com os pais, né? Com a mãe, principalmente. Então, eu acho que é um... E aí, né? A gente salta de volta do universal pro pessoal, assim, porque naquele momento ele pra qualquer... qualquer não, mas pra grande maioria de homens gays, assim, ou de pessoas LGBTQIA, aquilo é muito verdade, porque por mais... Há um gap, há um abismo de gerações, assim, por mais que nossos pais... Eu tenho 35 anos. Por mais que pais da idade dos meus pais, da geração dos meus pais e acima, assim, né? Eles podem entender e aceitar de alguma forma essa aceitação, esse entendimento, nunca vai ser a mesma aceitação e entendimento que nós da nossa geração temos, entendeu? Sempre tem alguma coisa, uma feridinha ali que fica. sempre tem um apesar ali que fica, esse apesar sempre vai doer. A gente aprende a conviver com ele, mas ele dói, entendeu? Então, ele poder falar... Minha mãe fala isso, né? Ela tem... Ela teme pelo que o mundo vai fazer com o meu filho, né? Por causa do meu irmão. E ela fala assim, não é que eu não aceito, mas eu não queria que ele fosse assim. Isso dói. Eu aceito, eu entendo ele, meu filho, eu amo ele de todas as maneiras, mas eu não queria que ele fosse assim, que é a fase da mãe dele. Você falou aí, meu olho já encheu d'água, porque eu já... revi toda a história lá em casa. E isso é dolorido, assim, e realmente é muito verdadeiro, independente da se a gente vai ter a consideração, que ele só conseguisse falar aquilo naquele momento. Talvez seja a última conversa que ele teve com a mãe e sua mãe morrer, assim, no caso do personagem. E, enfim, aí que eu abro, abro um adendo para... Acho que a gente tem que fazer essa observação, esse comentário muito importante, assim, Penélope Cruz, né? Acho que a gente pode falar assim, Penélope Cruz é uma grande atriz, acho que já me confirmou e se afirmou com isso, mas eu coloco isso no meu texto. Como a Penélope Cruz, ela é uma boa atriz, mas como ela é outra coisa, ela está em um outro nível quando ela trabalha com a Moldova. Quando ela... Ela ganhou um Oscar pelo filme do Jalem, merecidamente, e ela tem... teve outros trabalhos, vocês adoram a tela Versace, agora há pouco tempo numa série, né? E ela é uma ótima atriz, mas quando a Moldova dirige, ela está em um outro nível. E ela, como aquela mãe ali, enfim, é uma personagem meio derivada, não derivativa, mas derivada, da personagem dela envolver e tal. Sim. Mas, não é a Penélope Cruz, é aquela... Você vê aquela mulher, você vê aquela mãe, você vê aquela garra, você vê aquela fibra. Impressionante. E assim, ela é um codivante, codivante no filme, os flashbacks são quase mais sobre menino do que sobre ela. Ela tem uma presença muito forte. Mas ela tem uma presença... E você vê que ele, assim, ele imbuia a Penélope Cruz dessa força que ele via na mãe dele mesmo, dessa garra, assim. Você vê ela dar vida a isso, assim. E eu acho que aquela sequência dos flashbacks, ou das do filme dentro do filme, elas têm um poder muito grande, muito em função de como ela, sabe, ela dá um brilho, assim. Porque o menino também é muito bom, diga-se de passagem. Sim. Ele escolheu esse menino a dedo, assim, esse menino dentro de uma seleção que pra ele era assim, ele sabia exatamente o que ele queria e ele acha aquele menino com aquele rosto, com aquele olhar, assim, impressionante, assim. Agora, teve um momento no filme que eu achei que o Alberto não existia. Quem é o Alberto? O ator. O ator, né, que ele reencontra depois. Que pra mim é a Carmen e a Maura. É, porque os dois interagem muito tempo sozinhos, né, durante boa parte do filme. Eu falei assim, gente, será que é um personagem na cabeça dele? É, mas essa não pode ser. Eu não sei, bom, enfim. Ele lisando com essa aqui de uma cara com a Maura. Quantas camadas que o filme ganha e depois a gente pensa nele de novo. Mas se ele representa esse primeiro filme, essa vida louca que ele tinha, né, na movida, e ele traz de volta a heroína, né, pra ele, que é uma fase que ele já tinha superado, ele é um amálgama, uma construção do roteiro. Assim, é claro que ele pode estar lá na diagese, mas isso não interessa, né, nesse sentido. Ele é um mote dramático pra ele revisitar esse passado. Tanto é que ele traz de volta o cinema antigo dele, traz de volta o amor antigo dele. Traz de volta a escrita também. A droga. É, a escrita, a droga. E naquele momento tem uma inter-relação também com a má educação, né, com o cara que traz um texto, que o texto vira... É, que esse é o cinema dele, né, das características, acho que quando o estudo vai ser da Almodóvar, dos traços que atravessam todos os filmes dele, essa questão da história dentro da história, uma história que reaparece, que é reencontrada, e alguém conta, e isso vai mudar, os rumos de certa coisa. Isso, eu acho que não tem nenhum filme dele que não tem, em algum maior ou menor nível, não tem isso, entendeu? Não, é, e isso é... Pois é, por isso que eu penso que ele está aqui diante de um grande desafio, porque ele tem não só o peso do 8,5, o peso da própria filmografia, mas de toda uma gama de filmes nesse estilo, né, de um diretor pensando sobre sua vida, com um bloqueio, enfim. Então, quando você vê um personagem desse assim, você começa a pensar, você acha que esse aí é uma construção, ele não existe, você fica lembrando de outros filmes, né, que usam esse artifício de história, né. Agora, aqui a gente conversando sobre isso, e eu pensando sobre isso... Mas ele consegue, isso que é magnífico, porque ele consegue, mesmo com tudo isso, essas derivações todas que você possa imaginar, ele consegue fazer um filme foda, que funciona, né, redondinho, que te surpreende, ainda assim. Funciona pela narrativa também, assim, né, você se envolver com os personagens. E pra chegar no nível desse, conseguir fazer um filme desse com tanta maestria, é uma construção aí de décadas e décadas, que mesmo nesses filmes que as pessoas torcem o nariz, e eu não torço, que eu consigo gostar de todos os filmes do Almodó, cara, não tem um. Eu também. Sabe, até você pegar, por exemplo, Abraços Partidos, que a Crítica caiu matando, né. Cara, eu vi o filme assim, gente, sabe, você vê que é o diretor que tá ali, cada filme ele tá ali trabalhando, aperfeiçoando, e refinando o estilo, a técnica dele. Você pegar o Julieta também, que foi um filme que, assim, as pessoas meio que deixaram passar. Eu tava pensando sobre isso outro dia. É massa demais, né, a gente gravou sobre ele, eu falei, pô, pensando muito sobre isso, que tem essa certa... Você não pode menosprezar o Almodóvo é muito, cara. Essa impressão de que o... Ele é um dos grandes atuais, quando não era um selínio, ativado. Exatamente. A recepção a todos os últimos filmes dele, assim, mais recentes, tem sido bem morna, né. Até o Dory Glorians, eu achei que ele passou em Cannes, foi cotado lá em Cannes, pra Palma de Ouro, inclusive, mas existe uma resistência, uma parte da crítica não foi unânime. Tem gente que tem críticos, e críticos que eu respeito, inclusive, que não gostam, eu acho, muito do filme. Mas eu tava pensando sobre isso outro dia. Que o Julieta também teve a mesma coisa, uma recepção respeitosa, as pessoas falam assim, ah, é bem feito, mas não tem aquela paixão que as pessoas tinham, né, pelo um tu sobre minha mãe, por um fale com ela. E eu tava pensando, por quê, assim, porque esses filmes estão bem feitos. Eles têm uma nova geração de filmes. Mas eu acho que, eu tava pensando isso, que talvez o Almodóvo esteja nessa fase da carreira dele, que ele já faz isso tão bem feito, essa estrutura, esses elementos do cinema dele, já são tão naturais, ou tão comuns, não no sentido positivo, não no sentido de conhecidos da crítica, de quem acompanha o cinema, que talvez seja no momento do Almodóvo tentar fazer o psicose dele, assim, sabe, tentar fazer um filme que não é nada do que as pessoas acham que é filme dele. Mas a gente não pode tentar agradar a crítica, aí a crítica vai falar, ah, ele saiu totalmente do universo dele. Aí vai falar, ah, o Peli Cabrito foi um filme que meio que foi um... É, e é maravilhoso. As pessoas, assim, nossa, eu não esperava que o Almodóvo fosse um filme de terror, assim, é uma coisa... Mas o Peli Cabrito é um terror, mas ele continua muito a gente sabe do melodrama. É o melodrama dele. É o melodrama, mas eu pensei assim, eu penso no alto, nunca... Eu sou a pessoa mais medíocre... Mas tem muita gente que classifica ele como um horror. Eu sou a pessoa mais medíocre do mundo... Homofóbico, tem medo. Tem medo de habitar aquela pele. Eu sou a pessoa mais medíocre do mundo falar pro Almodóvo o que ele devia ou não devia fazer. Mas enfim, eu tava pensando sobre isso, assim, sabe, se ele fazer um filme quebrando com todas essas expectativas, esses elementos tão, né, já tão cristalizados no cinema dele, se aí a crítica vai acordar e eu ver que ele continua sendo um gênio. Mas olha, todo mundo reclamava do Tim Burton que ele faz o mesmo filme. Aí ele fez o Grandes Olhos do Povo. Aí ele entrou num terreno que não é o dele. É isso que o povo vai fazer. Então, tenta agradar a crítica. Aí ele volta a fazer um filme e aí ele fala o retorno. Ah, ele vai se repetir de novo. Ah, de infinito. Já tem até os chavões na líquida. E eu acho que tem uma parcela nova da crítica, claro que não são todos, né? Assim, mas é um povo que vê filme por streaming, que não lê muito, não conhece muito de linguagem, não conhece muito da história do cinema e fica falando, que tem um blog e fica falando se gosta ou se não gosta do filme. E aí, essa pessoa que às vezes vai entrar em contato com o cinema dos anos 80, ele acha mal feito e assim, não consegue perceber essa evolução. Eu sempre falo com muito cuidado a palavra evolução porque sempre dá a entender como se fosse ruim e fosse melhorar. Mas é no sentido de aprimoramento. É, um aprimoramento. Amadurecimento. Amadurecimento. A cada filme, a cada trabalho, isso vai sendo, vai te fazendo crescer. Sim, burilando. E eu acho que tem uma nova geração, principalmente desses bloqueiros, esse povo que acha que é só se comentar um filme para se fazer crítica. Youtubers. Youtubers. Claro que não são todos, né? Tem uns que são surpreendentes. Tem uns meninos que falam assim, onde é que esse menino aprendeu isso? Onde é que ele leu o estudo? Como é que eles têm essa visão, assim, né? E gente muito jovem. não é uma questão de idade. Mas eu acho que essa ideia dessa plataforma de hoje, né? De tudo muito rápido, as pessoas vêm tudo correndo, passa correndo. A gente não tinha tempo de ver um filme passando. Tinha que ir no cinema duas, três vezes para ver um filme, né? Direito. Então, e eu, então, que acompanhei desde, assim, claro que eu não vi o primeiro filme porque em 1910, eu não ia poder ir no cinema. E acho que nem passou para o Eclose Bom aqui na época. Acho que não. Em 1980. o primeiro filme dele que eu vi no cinema foi Átomo. Sim. Vi no Cine Papê, que é extinto. Mas, e logo depois já começaram a fazer mostras na sala Humberto Mauro, na Belas Artes. E aí eu comecei a ver os antigos e tal. Então, de certo modo, eu fui abrindo a minha cabeça, saindo de uma ditadura também nos anos 80 e que a gente não podia ver nada disso. De repente, a gente tinha todo um universo na nossa cara tratado, eu não gosto dessa palavra também normal, mas tratado com normalidade. Tipo assim, gente, são pessoas como quaisquer as outras. Só que você nunca viu essas pessoas no cinema. E ele dá uma humanidade para esses personagens. Parece que eu sou amiga de todo mundo ali daquele universo que ele trabalha, né? Me dá uma afinidade muito grande, assim. Eu que acompanhei. Então, eu não sei se todas as pessoas têm isso. Mas tem muita gente que não gosta da fase antiga dele. Que eu adoro. Então, tem isso também e tem também... A gente até falou disso aqui já em outras ocasiões. Tem uma parte da crítica também que gosta de um diretor, uma diretora até certo ponto. Depois, que vira pop, vira famoso, ganha prêmio, tudo, aí começa a só ver defeito. Tem esse tipo de crítico também, né? Que adora ser do contra. Odeia tudo que é popular. Odeia tudo que é popular. Obscura. Sabe? Que a pessoa parece que, ah, eu descobri isso aqui. Eu sei de vendar esse filme, vou ser chamada para falar assim. E outras pessoas, mas outras pessoas também estão vendo esse valor, aí não. Aí já perde. Tem diferença mesmo. É como se fosse assim, uma diferença, quer se diferenciar, né? É, eu acho que Comodoba rola um pouco disso, assim, até o Má Educação. Aí depois do Má Educação, meio que começa. O povo desanimou. É. Mas ele é melhor que isso. Claro. Ele é muito melhor que isso. O pior filme dele é melhor do que muita merda que tem por aí. Eu acho que tem diretores que realmente depois chegam num ponto, depois começam a ficar se repetindo e meio que não... E por esse filme, mais uma vez, você vê o tanto que é sério o cinema para ele. E eu não acho que é fácil aquele roteiro, não. Aquilo ali foi... Não, não. Suang, suor e lágrimas para escrever aquele roteiro. Desafio qualquer um aqui que, sabe, que não tenha gostado desse filme, tentar sentar e escrever um roteiro daquele livro. Nossa senhora! Tudo naquele roteiro, até eu estava discutindo isso com outro dia com esse book com o Bruno Guetti, assim, né? Que é um grande crítico, né? Escreve para o Wall, escreve para a Folha, que não gosta do filme e tem os motivos dele para não gostar do filme. Mas que eu falo isso, eu uso muito a expressão concêntrico para falar desse filme, né? Porque a gente fala muito, né, de... da mesma forma que realização, a gente fala muito de, né, forma e conteúdo, né? No roteiro, se fala muito de tema e estrutura, né? Roteiro é tema e estrutura. Você vai falar de alguma coisa e você vai estruturar esse tema, né? Você vai destrinchar esse tema por meio de uma estrutura, assim. Esse roteiro do Amadova é uma aula perfeita disso, assim. Todas as cenas, tudo que você vai ver ali gira em torno de um mesmo tema, de um mesmo core, de um mesmo centro, assim, né? Todos os elementos visuais, todos os diálogos, sabe? Todas as situações por que esse personagem vai passar, eles estão discutindo toda essa relação que o Amadova quer destrinchar, da relação da memória dele, da vida dele com o cinema, de como que os dois se confundem, de como os dois são codependentes, assim, de como que um alimenta o outro. E essa ideia mesmo de como o cinema dele se alimentou da vida dele, se alimentou de tal forma que ele ficou doente, assim. É uma simbiose meio... É uma simbiose meio fatal, assim, sabe? Eu doei minha vida pro cinema, eu doei minha energia, sabe? Cheguei a cocaína doidado pra conseguir fazer meus filmes, sabe? Eu me expus demais e eu trabalhei demais, trabalhei 20 horas por dia, não dormi direito, sabe? Não criei uma família e agora, olha, o resultado disso é o quê, sabe? Eu cheguei com 60 anos e eu tô aqui meio capim, sabe? Tô do cambeto. É que uma hora o boleto chega, uma hora a conta chega, né? Então, assim, é uma simbiose meio... É uma simbiose fatal e tal. E todo o roteiro dele, toda, né, gira... Você ter capacidade e o talento de escrever um roteiro desse, de ter total consciência disso, você pode ter certeza. Porque o Amor Dovo tem total consciência de tudo isso que a gente tá falando aqui. Isso não é, sabe... A gente... Claro que tem crítico, a gente... Não é só ele, eu vi esse podcast. O crítico, às vezes, a gente extrapola um pouco a própria... Muitos diretores falam isso, né? Falam assim, nossa, eu li tal crítico, eu vi tal comentário e eu percebi uma coisa do meu filme que eu não sabia, que eu não tinha entendido. O crítico, às vezes, tem esse papel pro realizador de mostrar pra ele uma coisa que ele mesmo não tava clara. Mas o Amor Dovo é um cara que a gente pode ter certeza que ele tá consciente de todos esses elementos, de como todos esses elementos dialogam e se comunicam e se complementam. Ele é um cara com essa... Ele é um autor muito consciente mesmo. Se você ver que ele conversa com o Amor Dovo do Peter Strauss, se não me engano, é impressionante ele falando assim, como ele tem... Ele tem uma consciência até mais sincera do que o Hitchcock tinha, porque o Hitchcock expunha muito tudo, mas tecnicamente, só pra falar, olha como eu sou foda, ele não entrega muito ouro na Goma Dovo entrega, pessoalmente, da onde que saiu aquilo, da onde que isso me toca, né? E é um áudio roteiro também esse livro, essas entrevistas. A gente fala da criação do personagem, do conflito, da trama. É generoso até. Tudo ali no filme, né? A gente tava falando, esse filme é muito essa justa posição, de certa forma, esse contraste de cinema e vida, né? E visualmente isso é presente. Como a gente falou, o apartamento do Salvador, assim, todos aqueles espaços fechados, são muito... Essa ideia do cinema do Amor Dovo, de como o cinema o Amor Dovo transformou a vida dele num espetáculo, num bom sentido, num produto audiovisual, e tem um choque muito grande com as imagens que são fora, seja do flashback, que são as imagens mais ligadas à natureza. E mesmo quando ele usa a heroína pela primeira vez, a casa do cara, o fundo dela é uma floresta, né? Umas árvores. Eu até coloco isso no meu texto, que existe uma ideia de natureza, meio se chocando com a ideia desse visual muito construído, muito, né? Artificial, no bom sentido, muito artificializado no cinema do Amor Dovo, que é muito esse choque entre cinema e vida, né? Ele pensando assim, o que que... Ele parou de pensar, sabe? Das memórias dele, o que que é cinema e o que é vida, sabe? O que que aconteceu mesmo, o que é as imagensões. Como é que desmembra, né? A gente pode ter certeza disso. Tudo pra ele é muito claro como realizador e como, né? Ele tá construindo isso ali muito conscientemente, entendeu? Aí uma coisa que eu lembrei agora, eu só quero retomar rapidamente, é que vocês estavam falando, eu fiquei aqui pensando essa questão do Alberto, se o Alberto realmente é uma pessoa, um ator, enfim, realmente existiu ou não. E eu tava aqui pensando enquanto vocês falavam e me veio essa ideia de que talvez essa figura, esse personagem do Alberto, talvez seja até uma amalgama de todos os atores ou de vários atores que trabalharam com ele porque esse personagem é o quê? É um cara que num determinado momento fez uma escolha de atuação com a qual o Salvador não concordava e eles tiveram um desentendimento sobre isso e se afastaram por muitos anos. E é muito você pensar nisso como o Almodóvar como claramente um cineasta muito controlador, um cara muito específico e muito detalhista de tudo que tá nos filmes dele. Provavelmente ele deve ser um diretor de ator quase chato porque ele quer que o ator interprete, faça o movimento e faça do jeito que ele quer porque ele tem muito claro na cabeça dele o que ele quer, né? Você já viu nos documentários? Tem ele imitando pro ator como é que ele vai fazer, como é que ele balança a cabeça, onde que ele põe a mão. Pra um ator muito, né, que quer ser mais livre deve ser insuportável. E aí... A engraçada, só rapidinho, que a Penélope Cruz fala que isso pra ela nunca incomodou, que ela aprende imitando ele. e outros já ficam chateados, né? É, porque são estilos de trabalho e tudo. Então eu acho que até talvez esse pedaço da trama, esse pedaço do roteiro, essa relação dos dois seja até uma forma do Almodóvar, isso que a gente tava falando de cinema como redenção e cinema como conversas que nunca foram tidas, assim, de reconhecer, assim, que na verdade até o trabalho desses atores com os quais ele não concordou, eles também foram importantes porque esse cara é o cara que vai pegar o texto dele meio a contragosto do personagem e vai montar o texto e vai trazer, sabe? Interpretando a maneira dele e a vida dele. Exatamente, vai fazer o personagem, o Salvador, entender um monte de coisa e processar um monte de coisa que ele precisa processar. Então Almodóvar talvez dizendo assim, olha, teve um monte de ator, os atores dos meus filmes foram muito importantes, assim, eles me mostraram coisas, eles me ofereceram coisas que muitas vezes eu não sabia que eu queria, entendeu? E mesmo quando eu não concordava com eles, eles reinterpretaram a minha história, essa reinterpretação deles também me ajudou, entendeu? Também foi fundamental, também fez parte da minha jornada, assim, porque em um filme que está falando sobre cinema e está falando sobre o cinema dele especificamente, falar sobre essa relação dele com os atores é inevitável, falar sobre o papel dos atores nisso é muito central, eu acho, nos filmes dele também. Tem esse desejo de reconciliação, de repensar isso, essa relação que ele teve lá atrás e o quanto que isso também acaba sendo tóxico ao longo da vida, de não aceitar aquela obra por conta de uma atuação específica que ele queria, dessa coisa do controle. E cinema é muito coletivo, não tem condição, por mais pessoal que seja o filme, é aquilo que o Truffaut fala na noite americana, você tem a vida de muita gente envolvida ali, o filme não é só seu, a vida e as emoções de muita gente, até o coadjuvante que troca a lâmpada, está interferindo ali naquela criação, e você não pode esquecer essas vidas, essas pessoas que estão construindo uma coisa para você. Mas é curioso como que isso funciona, porque se você for ver, se você for tentar fazer um apanhado mais geral, a figura do realizador, a figura do diretor é uma personalidade mais controladora, tem que ser, numa certa medida, uma pessoa mais controladora que é uma pessoa que tenha uma imagem muito clara do que ele quer e de como ele vai executar aquilo. E aí a gente vai conhecer várias histórias de gente que sabe fazer isso de uma forma mais agradável com seus pares e de gente que vai fazer ótimos filmes, mas não vai saber fazer isso. Vai tornar a vida das pessoas um inferno. Igual o Lazon Trio. Exatamente, entendeu? Mas é uma figura muito, essa figura do realizador, é um cara realmente muito idiosincrático, porque ele tem que ser um cara que às vezes vai ser insuportável. Eu quero que essa mesa seja azul, de um azul do jeito que eu quero e esse não é esse azul. E se não for o azul que eu quero, vão mandar de volta e vai ter que pintar 25 mil vezes. Claro que são extremos, mas isso é um traço. Não é todo mundo que é Kubrick. Exatamente. Mas o Almodóvar acho que ele está no caminho, está próximo de um Kubrick. É um cara que, claramente, ele tem um senso visual, um senso tético muito resolvido. Está tudo dentro da cabeça dele. E se as pessoas não estão fazendo exatamente o que ele quer, ele deve ser também isso. E é por isso que ele homenageia a produtora, a Esther García, que está lá, a melhor amiga, que ajuda tudo. E é engraçado porque ela está loura hoje, que ela não era loura. E a atriz no filme que faz ela estar loura. E aquela hora que ele falou quantos anos ele tem, eu lembrei que ele falou que essa fotografia tem mais de 60 anos. Ah, sim. Esse desenho, sei lá. O desenho, né? É, aí eu lembrei disso. E ele vai fazer 70 anos em setembro. Aquele menino tem quantos anos, enfim, uns 6, 7 anos? De nove. De nove. É mais ou menos a idade dele. É. É. Preciso só falar do Bandeira, gente. Que atuação emocionante, gente. Ele me arrepiou. Tinha momentos que ele andava, se movia e fazia uma cara com a... Que era um Almodóra pra mim. Sim, sim. Fisicamente, assim. Não que se pareça. Mas ele fazia a expressão do Almodóra. Um negócio muito... Isso a gente via as fotos de divulgação e você via, né? O Almodóra ali. O cabelo. É, o cabelo, a barbixa, né? Costuras. Eu lembro quando eu vi o roteiro. Mas a cara melancólica. O roteiro não. O semblante melancólico. Quando eu vi o trailer, assim, eu não sabia. Eu sabia que, né, que eles estavam fazendo filme, que o Bandeira se interpreta com isso, mas eu não sabia. Eu tento não ler muito essas coisas antes. É, também. E eu não sabia que era exatamente que era tão autobiográfico, assim. E eu lembro de quando eu vi o trailer. E o trailer não entregava qualquer história, exatamente. Mas eu vi o Bandeira se interpretando o Almodóra. Eu nem sabia que era, entendeu? Mas porque, assim, né? O rosto, assim, o cabelo e a barba deixam muito claro isso. E essa expressão. É uma expressão carregada, não é? É uma expressão de galã, do Bandeira, de Hollywood. Não é? Não é. Com certeza. Talvez seja a mente, né? É uma expressão que é muito batida, que é muito usada, mas muito provavelmente é a melhor performance da carreira do Bandeiras, assim. Antes dessa, é a pele que é aberta, né? Sim, sim. Na minha vida. Mas eu acho também que ele não... E antes dessa, é outro filme do Almodóra. E não que ele seja só bom na mão do Almodóra. Eu também não acho, não. Acho que ele é bom, sim. É porque ele... Em Hollywood, ele não tem opções tão boas quanto ele tem na mão do Almodóra. Ele não ganhou grandes opções, não teve grandes chances lá. Mas ele faz um zorro sensacional, assim. Dentro daquilo que se propõe o filme, é muito bom. Eu até falei isso, né? Acho que em um outro podcast a gente comentou off. Que eu só não gosto dele em uma entrevista com o Vampiro. Porque eu acho que ele não é adequado de nenhuma forma no papel. Mas ele é bom ator. Eu não acho ele ruim. Agora, é claro que na mão de um grande diretor, qualquer ator se torna grandioso, né? E isso que você falou da Penélope, eu acho que se aplica a ele também. Talvez ele tenha tido menos oportunidade do que a Penélope de mostrar o tão bom que ele é. O quão bom ele é. Porque isso está em todos os filmes dele. Aquele paranormal que ele faz lá no Matador. Você pensa nos personagens. Aquele outro que tinha um faro no labirinto de mágico. Ele tinha um faro especial. Como é que chama isso? Vou contar uma história aqui e que fique claro. Eu fiz aquele com a Angelina Jolie também. Como é que chama? A refilmagem do Truffaut, né? É. Esqueci o nome. Vou contar uma história aqui. Fica lá que eu não estou fazendo uma comparação de talentos ou competências. Não é isso? Não é isso? Me acompanha. Outro dia eu estava vendo alguém comentando, não vou lembrar quem, que não consegue gostar do Reinaldo Giannichini como ator. Porque fica incomodado quando vê o Reinaldo Giannichini entrando. Porque parece que o Reinaldo Giannichini está sempre escondendo alguma coisa. Tem alguma coisa que ele não quer mostrar. Está se esforçando para interpretar bem. E nem se esforçar para interpretar. É uma impressão pessoal da pessoa. Parece que tem alguma coisa ali dentro do Giannichini que ele não quer deixar ninguém ver. E a atuação dele acaba sendo, transparecendo essa necessidade que ele está escondendo alguma coisa. e não que seja o mesmo caso, não é, mas o Bandeiras eu acho que ele tem meio isso. Ele é um ator que talvez ele tenha algumas escolhas e tenha alguns chiques que ele meio ele usa eles como muleta e ele meio se prenda a eles e ele vai meio se limitando de certa forma pelas escolhas dele. Eu acho que a Moldova é um diretor que tem a capacidade de meio enxergar isso e quebrar isso nele. De provocar no Bandeiras e levar o Bandeiras para lugares que talvez o Bandeiras não queira ir ou que ele não saiba que ele consiga ir que seja talvez até desconfortável para o Bandeiras como ator. Mas ele puxa, eu acho que o Moldova ele enxerga no Bandeiras um ator melhor do que o Bandeiras pensa que ele é. E ele vai provocar e deve ser um processo talvez até dolorido e até difícil para o Bandeiras. Mas ele é mas eu vejo o Bandeiras mais frágil mais frágil com o Moldova. A vontade de abraçar depois do filme. ela vai para casa. Você fala da Canela Cruz com o Moldova ele é diferente. Mas você vê assim ela está sensacional com o Di Allen. E o Di Allen é um cara também que todo mundo fala eu não sei como que eu nunca vi ele ele fala assim que a pessoa faz e lê o texto seis vezes ele quiser e a pessoa fica maravilhosa. A Kate Blossett falou muito disso. A Kate Blossett falou muito disso. Ela concorre ao Oscar. A Kate Blossett falava muito disso na época do Blue Jasmine que ela falava assim que ela achava que ele tinha odiado o trabalho dela e que ele tinha se arrependido muito de ter escalado ela porque toda vez que ela perguntava isso foi bom você quer que eu faça alguma coisa ela era assim ele ficava no câncer sem lavação deixava ela fazer e tal É engraçado isso porque os atores do Di Allen é meio isso eles interpretam o Di Allen talvez já tenha ficado até automático E aí na verdade só depois do que o processo terminou E você não vê isso porque é isso que eu falei nos documentários do Amor você vê ele imitando o gesto para o ator faz isso aí o ator faz mexe os braços balança a cabeça não tem vídeo na época do Billy Wilde mas tinham fotos tem sempre fotos do Billy Wilde fazendo e o ator imitando ele dançando lá com o Jack Lemo então você tem uns diretores que falam faz isso e você imita quase que o diretor mas o Di Allen nunca vi isso É mas aí só depois que terminou o processo e que eu fui ver o filme e que eu fui entender o que a gente fez que eu fui entender que ele na verdade o Di Allen dirige os atores no roteiro tudo que ele queria me dirigir tudo que ele queria que eu fizesse tudo que a personagem a gente tinha que pensar ou sentir tudo estava no papel isso a Kate Blanchett que fala é a Kate Blanchett falando em uma entrevista dela eu lembro claramente que ela fala isso que eu achava que ele não estava me dirigindo eu achava que eu estava muito sozinha eu achava que eu estava fazendo tudo meio sozinha então ele escolhe atores inteligentes que vão saber interpretar ela falou isso ele me dirige ele conhece perfeitamente cada ator e o que o ator vai trazer ou não e na escrita dele do roteiro as inscrições de cenas e os diálogos está tudo ali eu ficava achando que eu estava fazendo sozinho mas na verdade eu não estava fazendo sozinho eu estava executando o roteiro e era isso que ele queria é interessante pensar na figura dele de como ele se expressa falando realmente eu acho que para ele deve ser mais fácil passar isso pela escrita do que indicando com os atores totalmente assim eu me expresso muito mais claramente na escrita do que falando é curioso mas só encerrando a gente está meio que caminhando já para o encerramento uma coisa que a Ana falou da Esther dessa figura da produtora que está ali eu não tinha pensado disso até agora eu fui lembrar sendo um filme que é bastante autobiográfico e que fala muito sobre o cinema dele é curioso que não tem um personagem ali que lembre muito o Agostinho Agostinho Modova ele faz a pontinha costumeira dele lá mas que não tem um personagem ali que seja o Agostinho Modova para quem não sabe é o produtor de todos os filmes do Amodov e ele sempre faz pontas sempre faz pontas e é uma figura até onde a gente entende muito fundamental no trabalho na filmografia na carreira do Amodov e é curioso que ele não esteja presente como personagem mas talvez ele esteja nesse amálgama da Esther com ele aquela personagem ali que parece mais uma irmã uma pessoa da família é a família dele é um suporte uma estrutura sim aquela pessoa que você corre para chorar quando você precisa né e talvez pensando né porque talvez você colocar uma figura um personagem como Agostinho quebraria um pouco dessa coisa que ele quer claramente passar do personagem do Salvador como pessoa muito solitária muito sozinha ele mora naquela casa ali naquele não, isso sou eu mas não sou né é aquela coisa de é um personagem de ficcionalizar para é o que o Felipe me falou o Guido é você ele falou assim não, ele é uma astroiana sou eu é o Guido é uma mistura de coisas ali porque tem ele aquele personagem que ele escreveu que tem a ver com ele mas depois que você escrever o personagem ele ganha vida e o ator vai dar uma outra vida para ele então não tem como fugir desse amálgama e eu acho que ele tem muita consciência disso né eu acho que o Bandeiras também sacou muito bem não sei até que ponto ele foi tão bem dirigido assim ou ele realmente entendeu o personagem assim mas ele está muito comovente e tem sequências que fica muito tempo só no rosto dele você lê tudo que está se passando dentro da cabeça dele o que ele está sentindo o que ele está pensando eu gosto muito de ator assim que no silêncio você sabe o que ele está pensando é mesmo aquela sequência que é difícil porque ela vai se repetindo algumas momentos que se repete como vocês é quando ele vai usar a heroína aí ele vai entrar naquele transe que ele entra assim e de como realmente ele te compra ele ele te conquista ele você acredita que ele está realmente passando por aquele processo que ele está entrando naquela viagem e a própria relação dele esse rancor do Salvador com o personagem do Alberto como ele te vende isso no primeiro momento você entende totalmente a história daqueles dois ele não precisa de todas as linhas as entrelinhas você constrói o que ele relacionava a briga deles e agora você falou é expositivo e tudo expõe até onde precisa mas o principal não é contado e você tem que construir na sua cabeça o que foi essa relação isso é muito legal isso é massa porque te dá essa autonomia também na recepção do filme você vai construir junto ele deixa a gente participar do filme não está em treze da história dele não está em treze e uma coisa que eu acho fundamental ele tem tudo para ser um personagem digno de dó e não é ele é comovente mas você não fica com o dó dele você fica comovido pela história pelo sentimento pela dor mas não com o dó ele não trabalha nessa linha de ter pena o filme não é de pena é melancólico é muito melancólico do melodrama de você criar fazer o espectador chorar por ele você chora com ele você não chora por ele você chora com ele aquela dor passa para você você entende aquela pessoa você consegue entender a dor dela você se coloca naquele lugar é a ideia do exercício da empatia pleno que o cinema te propicia você entende porque ele não consegue criar você entende porque de onde que vem esse processo depressivo mesmo que ele está passando ali ele acabou de perder a mãe tanto é que ele só consegue filmar quando ele conversa ele se revê a mãe e opera aí eu resolvi a dor vou filmar gente maravilha obrigado demais por esse café com a modova Daniel muito obrigado valeu obrigado pelo convite sempre um prazer enorme espera aí para um próximo café em breve Ana quem sabe em Portugal via Skype é exatamente continuarei presente também agradeço muito vou terminar igual terminei na entrevista para a rádio FMG resistirei para seguir vivendo isso aí tá então esse foi o nosso bate-papo sobre Dor e Glória filme do Pedro Almodoba bate-papo que foi gravado na Pão e Companhia aqui em Belo Horizonte fica ali no bairro Santo Agostinho essa unidade da Pão e Companhia em que a gente grava os podcasts então se você estiver por Belo Horizonte passe por lá tome um café come pão de queijo tira uma foto marque o cinematório para a gente saber que você foi lá no lugar ou na cafeteria onde a gente grava o cinematório café vai ser bem legal saber que vocês passaram por lá e a gente deixa claro o nosso sempre muito obrigado ao pessoal da Pão e Companhia que nos recebe sempre muito bem vamos falar então sobre Border o nosso quadro Corte Rápido Corte Rápido que é um quadro em que a gente faz comentários mais breves então a gente não vai entrar aqui num debate mais específico sobre o filme assim como a gente fez com Dor e Glória que foi a nossa atração principal só mesmo aqui algumas considerações porque a gente está no fechamento aliás a gente agora já está no início do segundo semestre mas para o fechamento do primeiro a gente tentou ver alguns filmes que acabaram passando batido e que são importantes e entre eles está o Border que é esse filme sueco dirigido por Ali Abassi ele é um cineasta que não é sueco de origem ele é iraniano dinamarquês tem outra descendência mas esse filme foi produzido na Suécia e inscrito no Oscar como representante da Suécia para a estatueta de melhor filme estrangeiro mas acabou não sendo indicado porém ele concorreu ao Oscar este ano como melhor maquiagem e penteado a categoria que agora tem esse nome melhor maquiagem e penteado e é a primeira coisa que chama muita atenção desde as primeiras cenas pelos trailers as imagens de divulgação o próprio clipe do Oscar como que essa maquiagem foi realmente muito bem feita porque a personagem principal ela é uma policial de fronteira ela trabalha no setor de alfândega na Suécia numa cidade ali no interior e ela tem como se fosse uma espécie de um sexto sentido algo assim que ela através do faro parece uma coisa do olfato você falou faro faro pois é faro é porque faro é de bicho é porque parece que ela está realmente ela faz um gesto parece que ela está realmente sentindo o faro não sim é porque eu falo assim quando a gente fala de humanos a gente fala em olfato quando a gente fala de bicho a gente fala de faro entendi ela está ali ela é entendi é porque a nomenclatura o termo eu usei foi é mais associado aos animais né Taceia sim então olfato apurado então ela consegue sentir assim o cheiro do medo vamos dizer ela desconfia que alguém que está passando por ali está com alguma droga alguma alguma coisa ilícita mas não só isso né a própria emoção da pessoa ela consegue identificar e usa isso na sua profissão né para poder coibir criminosos de entrar ali na cidade e praticar as coisas mais abomináveis que a gente vê ela investigando durante o filme né é ela tem esse né a princípio você vê como dom mesmo assim né ela está super inserida ali no dia a dia do trabalho e tudo e aí depois é que a gente vai percebendo né porque que ela tem esse dom que na verdade não é um dom porque na verdade ela pode não ser humana no sentido restrito da palavra então é bem interessante assim como que vai é tem muito de tem muito realismo né mas já na figura dela você sente esse estranhamento assim é então você pensa né é uma maquiagem muito boa mesmo então não causa um estranhamento porque está esquisito no sentido de mal feito que você está percebendo que não está adequado enfim é porque de tão boa né ela é realmente uma humana para você assim apesar de ter essa esse rosto diferente esse dente diferente o olho né o próprio corpo tanto que isso acaba sendo uma meio que uma reviravolta né ao longo do filme por isso que a gente está falando aqui de spoiler né porque as pessoas podem eu acho que se a pessoa ler dependendo da sinopse que a pessoa ler ela já vai ter uma ideia de que é um filme que tem esse elemento fantástico né estava uma breve pesquisa que eu fiz aqui para pegar a ficha do filme eu já vi que ele é apresentado como um filme de fantasia ou drama de fantasia um drama fantástico isso já meio que já te deixa esperando que algo vai acontecer mas no nosso caso que a gente viu o filme sem essa informação completamente foi uma reviravolta porque como você disse que você não identifica que ela é daquele jeito ela e o outro rapaz que ela acaba conhecendo durante o filme que eles são daquele jeito porque eles pertencem a uma outra raça vamos dizer assim que eles são outras criaturas você realmente acha que eles são ou tem alguma deformidade ou sei lá alguma coisa que aconteceu e que eu até cheguei em algum momento pensar que eles eram irmãos siameses que nasceram com algum problema foram separados porque eles são muito parecidos fisicamente os dois atores a Eva Melander e o Iro Milonoff e tem aquela cena que a gente percebe que ela tem uma cicatriz nas costas e ele tem também então a gente vê que eles são muito mais parecidos e tem muito mais coisa em comum do que só o corpo em si em nenhum momento a não ser essa coisa do olfato você identifica algum elemento sobrenatural vamos dizer assim que não pertence a realidade humana só mesmo bem mais pra frente pro filme que vão acontecendo coisas que você fala cara tem alguma coisa errada aí eles não são humanos e depois que vem a informação que na verdade eles são o que? Trolls cara eu achei isso genial e aí tem tudo a ver com a própria cultura escandinava de onde vem o filme que é trazer essa mitologia dos trolls só que de uma maneira muito diferente exatamente dessa maneira eles estão entre nós e são humanos também mas é curioso porque ela apesar de se sentir você percebe que ela se sente um pouco um pouco não um tanto deslocada porque apesar de estar como uma humana ela sente a rejeição dos humanos que não são iguais a ela porque a gente tem esse problema ser humano é muito legal mas com diferente a gente sabe que existe um probleminha essa coisa do estreamento enfim essa coisa do padrão de beleza então são coisas que o filme está informando para a gente mas ela está adaptada e ela tem limitações físicas também tem um momento lá que ela ela fala que não consegue ter uma relação sexual por exemplo exatamente porque ela ela tem um corpo diferente de outro humano e ela não sabia que era uma troll e aí quando ela conhece esse outro troll que aí obviamente eles tem uma conexão imediata porque eles são muito parecidos só que ele é completamente diferente dela porque ele tem uma percepção e uma relação com seres humanos que é muito estranha muito doentia e aí não combina muito com o que ela pensa com o modo como ela lida com os outros a gente pode dizer que ele é o troll na essência porque os trolls nos filmes tirando aquela animação da Dreamworks os trolls são vilões se a gente pensar no Senhor dos Anéis e outros filmes de fantasia os trolls eles são criaturas más que fazem maldades e o próprio termo que surgiu com a internet trollar é você fazer alguma coisa uma sacanagem pregar uma peça em alguém então na essência esse cara ele é um troll ele age como um troll a ideologia dele é de um troll porque ele tem um plano de vingança contra a humanidade porque ele até fala que a gente tem que nós trolls temos que reconquistar o nosso lugar no mundo porque os humanos destruíram a nossa raça fazem as maiores barbaridades com a gente experimentos a questão lá da cicatriz que é o o rabo que foi amputado sim eles perderam os pais enfim eles tem essa esse que é esse comentário também de que é muito louco porque se for pensar assim que é isso narrativa ancorada no realismo porque está te falando de uma criatura que nutre essa vingança esse desejo de se vingar dos humanos porque ela foi perseguida foi caçada foi explorada foi violentada a família também e aí é uma criatura mas isso acontece na nossa realidade sabe não precisa ser uma criatura pra isso acontecer né tipo isso é muito foda de pensar é e aí ela tem esse contraponto porque ela não pensa assim ela não quer se vingar né e aí quando a gente isso desconstrói muito bem o filme desconstrói muito bem que você pensa assim ah bom agora que eles são iguais eles vão se unir e isso vai ser super assim essa união vai ser uma força pra eles só que não acaba que é outro fator complicador pra vida dela porque ela vê que ela precisa fazer algo pra impedir né que ele continue com esse plano de vingança porque faz parte de toda uma rede nossa de pedofilia de nossa enfim é uma coisa assim pesada né são temas pesados é uma fantasia ancorada no realismo mas e que traz termos pesados assim pra falar da humanidade esse filme ele é baseado num conto né da o autor se chama Ajvid Lindkivist a pronúncia certamente não é essa mas eu fiz o meu melhor e o filme ganhou o prêmio da mostra Ancertain Regar um certo olhar do festival de Cannes do ano passado né e ele aparece em várias listas de melhores filmes de 2018 acredito que como foi lançado em 2019 aqui no Brasil também aparecerá em muitas listas aí até o final do ano claro que tem muita coisa pra acontecer ainda muito filme pra gente ver mas pra esse primeiro semestre eu colocaria ele assim eu diria que num top 3 junto com Nós e o Temporada pra mim esses teriam seriam aí os três melhores filmes que eu vi esse ano até agora Eu não vou fazer meu ranking porque eu precisaria eu tô roubando porque eu me propus a fazer esse ranking né eu não cheguei a concluí-lo mas eu já você já tá organizando a sua cabecinha e olha então eu não fiz isso então eu não vou falar mas com certeza ele está entre os melhores do semestre isso sim não sei se entre os três entre os cinco mas com certeza entre os dez semi de melhor cena de sexo não tem esse prêmio né mas a gente pode criar só por causa do border porque aquela cena ali e isso é é importante a gente desconstruir também porque geralmente a gente vai dar esse prêmio pra uma cena de sexo que é né sensual né uma cena que te provoca ali né esse esse interesse mesmo pelos corpos bonitos que estão ali pelo pela relação enfim essa geralmente são dois atores bonitos é esse apelo do sensual mesmo né e aqui é uma cena diferente é uma cena de sexo mas é uma cena diferente porque são corpos diferentes e diferentes num nível extremo né numa questão de você não identificá-los mais como humanos porque eles estão sendo apresentados pra você agora como trolls e eles estão desnudos ali então eles vão ter diferenças anatômicas que vão causar estranhamento então esse estranhamento causa uma certa resistência pro olhar sabe por mais que você veja a beleza daquilo para os dois como personagem como personagens a libertação dela mais dela até porque ele você já vê que é meio descolado no assunto né isso ali não é novidade pra ele mas principalmente dela assim essa libertação dela isso é muito bonito mas não há como negar que por serem dois trolls você sente um estranhamento que sabe aquela coisa da de uma certa repulsa do olhar porque é tão diferente é tão estranho que te afasta de alguma forma por mais que você veja essa beleza do que representa assim então é legal demais e é uma das melhores cenas de sexo por isso né de trazer isso à tona de trazer essa dualidade assim sim do que aquilo representa e porque que pro nosso olhar é tão é incômodo agora se ainda houvesse nem sei se ainda há mas o saudoso MTV Movie Awards que tinha categoria melhor beijo né esse filme ganharia com certeza ainda tem é porque agora eu acho que é MTV Movie MTV Awards mas eu já parei de ver bem antes dessa mudança porque perdeu o sentido né essa premiação ela virou uma coisa acho que foi na época do crepúsculo né virou uma coisa assim só pra premiar Blockbuster filme Pipoca é só uma festa pra ir perdeu o sentido é perdeu o sentido no começo era mais legal porque tinha uma celebração das coisas pop e assim da cultura é da cinefilia né claro que roldiana mas tinha umas coisas mais icônicas ali e era uma premiação diferente né era uma novidade com o passar dos anos ela foi perdendo o sentido e acho que hoje em dia eles nem fazem mais aquela festa toda que tinha a cerimônia né tinha os convidados acho que não lembro eu acho que nem nem é mais feito na mesma dimensão e aí depois que abriu pra voto na internet também virou uma coisa terrível mas enfim se fosse daquela boa época do MTV Movie Awards o beijo aqui dos dois trolls certamente ganharia o prêmio de a pipoca de ouro né o astronauta de ouro é da música né que é o troféuzinho do astronauta do Movie Awards era o balde de pipoca de ouro enfim Border então fica aí a recomendação pra você que perdeu no cinema ver em casa porque é um filme dos mais se não for dos melhores que você viu ou verá este ano dos mais peculiares com certeza os mais interessantes e que abordam assuntos muito contemporâneos né sim e de uma forma inovadora né e ao mesmo tempo trazendo elementos que são muito familiares né essa coisa mesmo dos trolls de ter essa personagem que tem esse dom né esse esse olfato barra faro especial então assim são elementos que você reconhece mas estão sendo trabalhados de uma maneira inovadora e agora a gente vai para o nosso recado cinéfilo para fechar o nosso episódio do cinematório café e a mensagem de hoje foi enviada para a gente por e-mail pelo ouvinte Glauber Rodrigues ele fala o seguinte ele fala o seguinte bom dia que é o gomes e renato silveira bom dia Glauber bom dia boa tarde boa noite quero parabenizar pelo podcast cinematório e dizer que sou muito fã da sessão de volta para o sofá sessão foi boa gostei ele está entendendo os nossos podcasts com uma coisa só o programa de volta para o sofá como uma sessão legal ele diz o seguinte como sugestão acho que o filme A Lenda do Ridley Scott seria um ótimo filme para ser analisado por vocês lembro de ter assistido milhares de vezes quando era criança na sessão da tarde achava incrível a direção de arte e as caracterizações principalmente o Tim Curry como um demônio irreconhecível sem dúvida Glauber aquele ali acho que é o o diabo mais bem feito que Hollywood já colocou no filme aquela maquiagem impressionante mesmo eu gosto muito de Hellboy também sim mas se a gente pensar em anos 80 é um trabalho incrível e o seu pedido será atendido meu caro porque vamos fazer sim de volta para o sofá sobre a lenda já estava aqui no nosso radar e o seu pedido vem reforçar o couro para que a gente faça esse programa então pode aguardar que em breve você ouvirá de volta para o sofá sobre a lenda e ele complementa aqui o e-mail também adoro todas as participações da Ana Lúcia Andrade fui aluno dela na escola de belas artes da UFMG era uma das minhas disciplinas favoritas no curso e ouvir o podcast é como se estivesse tendo aula com ela novamente com certeza todos nós nos sentimos muito privilegiados de termos sido alunos da Ana assim como você Glauber eu e a Kel também fomos alunos dela a gente também sente assim quando a gente está conversando gravando com ela porque as observações que ela faz as comparações que ela faz com filmes clássicos os exemplos que ela traz isso tudo dá essa sensação de a gente estar numa aula de a gente estar aprendendo com ela é sempre uma aula pra mim assim acho que até quando a gente senta num bar e conversa bobagem é uma aula de como conversar bobagem com a Ana sabe é isso Ana maravilhosa é muito é uma honra mesmo assim poder dividir esses momentos com ela e que ela também goste de estar com a gente isso é muito legal a gente fica feliz também de servir como meio pra levar a palavra da Ana até vocês ouvintes igreja da Ana amém nossa se ela ouvir isso ela vai até me xingar mas enfim é isso assim né a gente como ela está na academia ela é professora ela é pesquisadora enfim isso também é uma forma de ela levar esse conhecimento acadêmico pra todo mundo que pode ouvir através do podcast né com certeza é isso então Glauber muito obrigado pela sua mensagem pelo seu e-mail e você que quiser também mandar o seu recado cinéfilo aqui pro Cinematório Café é só escrever pra contato arroba cinematório ponto com ponto br ou deixe um recado via mensagem direta de preferência aí nas redes sociais no Facebook Instagram ou Twitter próximas atrações que é o no Cinematório Café próxima edição traremos um especial quadrinhos quadrinhos isso mesmo porque a gente vai falar sobre Turma da Mônica Laços e Homem-Aranha Longe de Casa o mais novo filme aí da Marvel que traz aí as aventuras do Peter Parker depois de Vingadores Ultimato e também vamos falar sobre Fênix Negra sim sim achou que a gente não ia falar dela a gente vai então especial quadrinhos aí vindo é como se a gente nunca tivesse feito podcast sobre filmes baseados em quadrinhos nossa que coisa rara de acontecer mas a gente vai falar é um especial quadrinhos sobre esses três filmes que entraram em cartaz recentemente então é isso vamos embora vamos embora porque não estou aguentando mais falar desse jeito tadinho gente está vendo isso aqui é dedicação ao trabalho né está aqui quase ficando sem voz não para vocês terem uma ideia eu fui fazer ali um descongestionamento para tentar melhorar aqui minha voz antes da gravação tomei uma pastilha para garganta para ver se né melhorar mas mesmo assim estou me sentindo terrível espero que a experiência para vocês não tenha sido tão ruim e tão cansativa quanto está sendo para mim porque eu estou ficando sem fôlego mesmo tadinho mas nos poupe dos detalhes sórdidos e eu estou protegida mas o esforço vale a pena o esforço sempre vale a pena eu estou protegida os ouvintes você toma vacina é isso que eu quero dizer os pigarros estão indo todos na sua direção aqui desculpa porque caso alguém esteja preocupado comigo né a gente está gravando aqui junto eu estou bem tá gente e não vou pegar a gripe porque eu fui vacinada durante um ano estou protegidinha e terei a minha voz eu espero né terei a minha voz em perfeitas condições aqui para vocês então é isso gente muito obrigado pela audiência e até a nossa próxima edição beijo gente até a próxima tchau grande abraço pessoal até mais tchau tchau